Olha só escrevente, isso aqui, este vídeo aqui é pra você que fica reclamando da vida que não tem condições de pagar cursinho, que não tem dinheiro pra isso e pra aquilo Olha só o site aqui que a Mona Frau construiu, Treinando TJSP Lembrando que ela nem sabe que eu tô mostrando isso aqui Mas eu vi um vídeo dela, ela mostrando esse portal dela aqui Eu achei muito interessante, eu acho que vale a pena aqui divulgar porque vai ajudar muita gente Olha, é o único que eu vi que tem chutômetro, tem simulados e tem digitação tem lei seca, ou seja, não tem como você reclamar que não tem material pra você estudar Tem todas as matérias aqui do TJSP, de acordo com o edital Você vai clicar aqui, por exemplo, direito penal A gente vai aqui em direito penal, aí você tem uma introdução aqui Aí você escolhe o assunto que você quer estudar Aqui são questões, você clica aqui, falsidades Aí vai aqui gerar questões Aqui, aí tem uma questão aqui Falsificado todo ou em parte documento emanado de entidade paraestatal As ações de sociedade comercial e os testamentos particulares Configura o crime de Falsificação de documento público Falsificação de documento particular Falsificação ideológica Falsidade material de atestado ou certidão Falsificação de selo ou sinal público Esse aqui ficou fácil, hein? É aqui, ó, paraestatal, falsificação de documento público Aí você clica aqui e vê se tá certo É responder, olha aí, ó Respondeu Viu aqui, ó Você que não tem grana aí pra assinar o que concurso Tem aqui o treinando TJSP Da Mona Frower Da Mona Frower Deixa eu ver aqui, ó, chutômetro Tem esse aqui, o chutômetro Que ela, no vídeo dela lá, ela explica como funciona Esse chutômetro aqui Que eu achei bem interessante Bem interessante aqui, ó Eu vou deixar o link do Que ela explica sobre esse chutômetro aqui Na descrição do vídeo, tá? Vou deixar também o link aqui do site da Mona Aqui pra você Entrar, se inscrever E estudar Não espera sair de tal Não espera Fica, ah, será que vai sair? Vai ter concurso Se não tiver no próximo ano Vai ter no outro Vai ter concurso sempre O importante é você ter um projeto a longo prazo Aí tem simulados aqui Vamos ver os simulados? Simulados Simulados em breve Esse site é desenvolvido por mim Morena Flower Conforme disponibilidade de tempo Devido a outras atividades Quanto mais candidatos colaborarem Com o financiamento da sua manutenção Mais rápido Novas funcionalidades serão implantadas Olha aí Vamos lá Vamos dar uma força aí pra Morena Flowers Merece Menina inteligentíssima Vamos aqui Em breve simulados Lei seca Olha aqui, ó Tem a lei seca aqui Bonitinha aqui pra você De oficial de justiça E de escrevente As apostilhas são de graça Mas aquele pix maroto É sempre bem-vindo Chave Tal, 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 tal Anota a chave aí Depois a gente vai ver mais coisa Uma coisa que eu achei Muito interessante aqui Que muita gente Ah, eu não sei como Encontrar texto pra fazer Pra treinar digitação Olha aqui, ó A Morena disponibilizou aqui Mais de 300 textos Selecionados em sites Que a Unesp usa O site é mantido gratuitamente Sem propagandas Chatas para que você Não se distraia Colabore com doações De qualquer valor As colaborações me ajudam A separar um tempinho Para postar mais textos Que tal ajudar com um real Chave pix Tá aqui A CNPJ da Morena Selecione o texto Na lista ao lado E escolha o tipo De visualização E quando terminar Clique em corrigir Muito interessante isso aqui Tem até áudio Deixa eu ligar aqui Deixa eu ligar aqui Porque eu achei interessante Isso aqui Eu lembrei Porque quando Em 2017 Eu fiz um vídeo Falando como foi Que eu passei Na prova De digitação Que na época Era da telografia Antes eu tinha reprovado No concurso do TRE Em digitação Por quê? Porque quando você Um monte de gente Lá digitando Você acha que Todo mundo está correndo Então o psicológico A bala Então o que foi Que eu fiz Eu gravei O som das máquinas Peguei Comprei uma máquina Olivete Lá Nas casas Bahia Pequenininha Portátil E gravei Várias vezes Eu digitando Para ficar Um barulho Como se tivesse Várias pessoas digitando E eu treinava Ouvindo Aquele barulho Quando eu cheguei Na prova Parecia piada Eu sou horrível Digitando Mas eu consegui Acertar 90 Eu terei 90 Na verdade Eu errei Três Três palavrinhas Lá Que eu troquei O E Per o I Alguma coisa Foi Mas eu tirei Acho que Mais de 90 Mais de 90% Na prova Na prova Na prova Da telografia E que era somada Com a prova Com a prova Objetiva Então olha só Aí a Mona Aqui Depois Futuramente O Neaf Começou a vender O barulho O colega meu Falou para mim Que comprou Um curso do Neaf Que tinha o barulho Das máquinas Não estou falando Que foi eu que inventei Estou falando Que em 99 O Neaf Nem nascido Não era Eu já tinha feito Esse negócio Em 99 Também Agora que todo mundo Fala Caderno de erros Eu também Tinha feito Meus cadernos de erro Que agora Hoje todo mundo Fala caderno de erro Que parece algo Do outro mundo Mas em 98 Em 99 Eu fazia Esse barato Eu não estou dizendo Que foi eu que inventei Caderno de erro Nem nada Não Eu só estou falando Que eu usava Em 1998 Quando ninguém Eu acho que ninguém Tinha internet Então aqui Você vai pegar O texto Aqui Desses textos Aqui da Morena E vai imprimir Porque ela fala Que o bom é imprimir É lógico Você imprime E começa Olha só que legal Você vai clicando Aqui Se você clicar Aqui Você clicando Aqui Aí vai começar A contar o tempo E vai ter os barulhos Tem que ter o barulho Da máquina Nós vamos fazer Só um teste Vamos lá Teste 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 Olha lá em cima Ia Ia Prim Devia ser matéria Todo Vamos botar vírgula Todo O material Que Entra Olha só Vai aparecendo ali Na confecção Para você Na Confecção Dos móveis Caramba meu Que legal Tem Tem uma vírgula Eu sou horrível Eu tenho que ler Tendo por Sub Opa Sub Vamos ver como é que fica Substância Esse Nossa Eu sou horrível Esse Ainda bem que eu já fui aprovar Essencial A madeira Eu vou parar Senão vai passar Eu vou passar vergonha Vamos ver Eu corrigi aqui Sua nota foi Como assim? Minha nota foi zero Você digitou Eu digitei sim Mas é porque Sabe o que? É que eu comecei aqui Vamos fazer direitinho Vamos fazer direitinho Vamos fazer isso aqui Vamos voltar Vamos pegar outro texto aqui Vamos pegar Começar Corretamente Olha lá Olha lá O enigma Aí começa O enigma para O enigma Enigma Para Entender Porque Os humanos Estão Ficando Olha só Mais altos E Chegando Eu sou horrível A puberdade Mais cedo Do que Nunca Do que nunca Pode ser Explicado Olha só Por um sensor Vai aparecendo ali O texto No cérebro Vírgula Dizem Cient Vamos ver Meus cientistas Ponto A altura Das Pessoas Olha Errei aqui Pessoas Das pessoas Ah meu Deus Das pessoas Eu estou nervoso No reino Cara Eu fico Ai Nossa Estava em Alto relevo Aqui Reino Reino A minha A caps lock Estava 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 Ativada Por isso Ficou assim Vamos ver Eu Nossa Não acertei nada Nota zero Para mim Realizou em 1.21 Sobrou o tempo 9.39 Erro Zero Faltaram 1.535 Caracteres Mas veja aqui O legal Aqui em cima Sai o texto Nossa Eu não tinha percebido isso Olha só Vamos pegar outro texto Aqui Não tem nada igual Eu não vi nada igual Aqui em cima Sai o texto Deixa eu tirar o som Aqui Aqui em cima Sai o texto E você vai digitando Você quer melhor coisa Melhor do que isso Aqui Não sei se dá para Olha só Aqui em cima Sai o texto E você vai digitando E o texto vai aparecendo Muito legal Isso aqui Então aqui É o site Aqui Da Morena Frower Treinando TJ.w.web.app Eu vou deixar o link Aí no Ah tá Não Mas peraí Calma Para você entrar Tem aqui Peraí Para você Como é que se faz Para você entrar Nesse Nesse Coisinha aqui Nesse Sitezinho Da Mona Você vai vir aqui Já está cadastrado Bem-vindo Aí você digita E-mail Senha Aí se você não tiver Cadastrado Você vem aqui E clica em Quero Eu quero Aí você vai cadastrar E vem aqui Um texto aqui Estou muito feliz De ver você aqui Mas antes de se cadastrar Vou falar rapidinho Sobre como funciona Esse site O que é? Este é um site Para você treinar Questões Simulados Jogos Digitação Entre outras atividades Visando sua aprovação No concurso Descrevente Do TJSP Quanto custa? A anuidade é paga Em uma única parcela Via Pix No valor astronômico De R$19,99 Que pode ser paga Quando você quiser Dentro do período De um ano Se você quiser pagar Daqui a 300 dias Tudo bem Ok Aqui tem um Aqui Vou fazer um desabafo Aqui Está vendo esse R$19,99 Aqui? Isso aqui é um perigo Por quê? Como é um Como é muito barato Então a maioria Acha que é algo Que não vale a pena Quando você Tenta ajudar Infelizmente é assim Quando você tenta ajudar As pessoas acham Que tem alguma coisa Por trás Acham que o material Não presta Acham que não sei o que Porque as pessoas Querem pagar caro Querem Ah não Se o cursinho For R$1.500 R$2.000 É porque é bom Se for R$3.000 É melhor ainda Mesmo Sabe? É Então isso aqui É perigoso E o mais perigoso ainda Com devido respeito A quem é honesto É isso aqui E que pode ser paga Quando você quiser Esse que Quando você quiser Infelizmente Tem muita gente esperta Tem muita gente De má fé Na internet Não estou falando Das pessoas Honestas Estou falando Das pessoas Que não são honestas Tem pessoal Que fala Eu vou te pagar Ah eu não estou sem dinheiro Eu posso te pagar amanhã Aí você fala Não tudo bem Aí a pessoa faz o que Ela compra Outro curso E não paga o teu Porque eu já vi isso Pessoas Ah Antônio Eu não tenho grana Não sei o que Você poderia me presentear Aí o camarada Apresentei Aí você vai Em um vídeo Aí a pessoa Em outro vídeo Assim do pessoal Do mesmo nicho Aí você vê a pessoa Lá um comentário Nossa eu comprei O seu curso Adorei Aí estou muito Aí você fala assim Caramba Ela não tinha dinheiro Para comprar o meu Que é dez vezes mais barato Mas comprou Do camarada Lá Entendeu Como é que é Então assim É só um Só um exemplo Existem pessoas Nesse sentido Então aqui O curso Da Mona Aqui Aí tem aqui Depois você lê Aqui Aí Eu gostei Como faço Aqui embaixo Está o link Com a política De privacidade E termos de uso Confirme Que está ciente Me diga apenas Um nome E-mail E escolha uma senha Você vai colocar Seu nome O e-mail E criar uma senha E vai cadastrar E você vai cair Diretamente Lá no No site Da Morena Frower Você vai cair No site Dela E vai ser Feliz Para sempre Cadê aqui Cadê 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 Aí você vai cair Aqui nesse Que eu estava Te mostrando Aqui Você vai voltar Aqui Deixa eu voltar Aí você vai voltar Aqui no Treinando TJSP Muito legal Para você Que não tem grana Que quer estudar Que não quer Isso aqui é bom Para você não perder O foco Isso aqui é para você Não perder o foco Para você Não desistir Porque Vai ter concurso Vai sair Mas vai sair Até dezembro Não importa Cara Eu vou te falar Desculpa Quando o pessoal Pergunta Você acha que vai sair Esse ano A pessoa que pergunta Isso Infelizmente Não passa Porque a pessoa Está esperando Ter aquele caos Todo De todo mundo Falando Para começar A estudar Vai ter concurso Sempre vai ter concurso Porque tem muita gente Aposentando Tem Várias Sendo Várias Sendo abertas E vagas Sendo criadas Vai Chamar Aí O problema É que muita gente Fica em Como é que é Em grupos De whatsapp Em que tem um monte De gente Que é para baixo Não vale a pena estudar Porque o DJ Demora a chamar Porque não sei o que E a pessoa Eu acho que é verdade Não vale a pena Então se não vale a pena Não estuda Mas se vale a pena Estuda Então isso aqui É O site Da Da Morena Frauer Treinando Treinando O TJSP Vou deixar o link Aí Na descrição Do vídeo Tomara que ela Não me processe Porque Eu sou aqui Estou tentando Dar uma força Aqui Ela nem sabe Que eu estou Fazendo esse vídeo Aqui Mas eu achei Muito legal Achei muito legal Era o site Que eu queria Fazer para mim É isso aí Um grande abraço Sucesso Bora estudar Parabéns Morena Frauer Parabéns Sucesso Que Deus lhe proteja Que Deus lhe abençoe E bora estudar Valeu Tchau Tchau